Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho mais um vídeo pro nosso querido Kimetson na verdade mais um episódio não, na verdade começando uma sériezinha nova, na sequência né mano além dos muitos outros Kimetson além da primeira temporada que o Kimetson já trouxe e do filme né cara Pois é, também com a continuação isso daqui faz parte aí da segunda temporada né, parece que vai ter um remake aí com coisa nova aí do filme e vamos ver o que eles vão adicionar né Exato né mano, pra quem não sabe aqui a gente tem eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards você pode olhar aqui no canal, tem toda a primeira temporada de Kimetson aqui assistida no canal, tem um filme também né velho tem muito conteúdo bacana que você quer assistir e galera, se você quiser deixar aquele likezinho se inscrever também aqui embaixo no canal ativar o sininho é muito importante e também é claro se você quiser adicionar um membro aqui no canal, onde tem muito conteúdo bacana né mano conteúdo exclusivo pra quem é membro né velho Com certeza né cara só dá uma olhada aí que são mais de 250 vídeos exclusivos todo o conteúdo aí no canal de forma antecipada pra galera vale muito a pena, vocês não vão se arrepender tá bom o pessoal que já é membro, eu fico muito obrigado pela força vocês ajudam demais agradecer aqui em especial o Gabriel, o Zeque muito obrigado agradecimento mais que especial aí pros mais bravos ficar pro Cam e pro HBM brigadão pela força né cara exato mano foi muito bem do canal muito obrigado por esse apoio incrível que você tá pra gente de verdade só tenho a agradecimento que apoia pelo membro e a galera que tá dando esse apoio mano então se você não conhece o nome de membro dê um maridinho aqui embaixo talvez você curta bastante e claro agradecer né mano aos brabos que ajudam muito o canal de pé agradecer aos brabão mano Gabriel e Zeque muito obrigado e agradecer as lendas Zerick e Khan velho muito obrigado mesmo né cara e cara sim mais elongas mano bora lá? bora cara você vai fazer o seguinte mano manda uma chinesinha e let's go um dois três vai um dois dois três ansioso pra que metes mano? é vamos ver mano sempre bom que metes olha o famoso aí o treino eu quero ver que a diferença que eles vão adicionar pra do pro filme pro anime né mano sim eu também quero ver é curioso vai bastante coisa nova pelo que foi falado até pra não dar aquele sentimento de de pra quem já assistiu o filme a gente tá assistindo um bagulho igual né mano é quer dizer quem viu realmente no lançamento já tem um ano que saiu né sim pra quem viu mais atrasado é menos tempo então é assim já vou adiantar pra galera assim que aqui principalmente né mano você não é conhecido por uma memória muito grande né mano as paradas não vou lembrar de muita coisa não então o problema é que as vezes vão repetir cenas do filme a gente nem vai se ligar tá ligado sim a gente vai falar o walkings vai aparecer muito de vocês aí corvão ali corvão ali é essas paradas eu não lembro se tiver acho que no filme acho que não né não dele antes do trem e tal a gente já começa com ele no trem né é calado cara cara tem uma cara de meu mal-humorado né o cozinheiro mas a comida deve ser boa se ele gostou tanto ah agora ele profissional né na cozinha full seriedade pisou fora da cozinha ele já abriu sorriso é olha lá esse senhor caralho esse cara é brabo velho ó olha só que bonito simples mas bonito né mano é aquilo né cara arrozinho arrozinho que eu não sei o que é então ó ponta da casa ah é um herói né mano pelo lado das chamas é que era não o bicho é toma não sei o problema não sei o problema É complicado, né? Chamar trem infinito e o bicho parou de funcionar. Ah. Pararam, tivemos que desligar ele. Mas, né, cara, 40 passageiros sumiram, mano. Tinha que parar. Memorou alarmante, né, mano? Mai? Muito bom esse cara, né, velho? Ah. Pãozinho? Ah. Ah, um pano. Sempre fala essa parada, né? Agora os animes tem, desse bem comum, né? É, deve ser a variação. Aqui é o francês, né, mano? Ah, é o aniprano. E a velha, a senhorinha fala com uma tranquilidade, né? Ah, já, já tem experiência, né, pô. Ah, lá deve ser o pai, aquele, aquele, aquele cara lá deve ser o pai, né, o pai dessa menina. Será? Ah, é porque ele falou, ah, o pai falou que essa gente não tá indo muito bem. Ah. Mano, pra quem não conhece, ele deve dar uma assustada, né? Ele tá com a cara meio de maníaco, né, velho? Ah, ah. 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 Ah, um passada na cara. Ah, ah, ah. Ô, mãe. Comeu, ô, pã. Ela deve saber, né? Conhece, ela sabe do zone, né, pô? Ah. Quem sabe, sabe, né? Cara, mas eu não tô entendendo, mano, ela, deve ser algum erro na nossa legenda aqui, mano, tá ligado? Porque ela fala assim, a Oni não existe. E ao mesmo tempo ela fala assim, ah, tem um demônio estripador aqui. É porque ela deve achar que é uma pessoa, né? Sim, sim, então, mas eu acho que no jornal não deve tá sendo assim, demônio. Ah. Deve tá sendo outro nome, tá ligado? Sei, né. Porque Oni, em japonês, até onde eu sei, é demônio. É. Entendeu? Sim. Não faz sentido, tá ligado? Entendeu? Caramba, vai levar tudo. Aí, ó. Eita, nós. Ela sabe, né, mano? Aí, ó. A voz da experiência, né, mano? Viu muito tempo nessa terra, né, mano? Já deve ter visto um ou outro, mano. Passando por aí, mano. Não duvido, mano. A vida do Takemichi lá, todo mundo também falava, ó. Cuidado com a noite, pá. Tá ligado. Você lembra lá? É que você não vai lembrar, mano. Que tu também mora na das melhores. Não sei do que você tá falando. Mas no primeiro episódio do Kimetsu, tem um cara lá que abriga ele que não deixa ele de noite pra casa. Aí ele fala, não, fica aqui em casa. Mano, tá de noite, é perigoso, não sei o quê. Ah. Ah. So nem boxe spät. Ah. 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 Ah, fez som Imagine alguém pulando assim E ele deu um pulaço Não só desceu do trem Ah Eu acho que esse episódio A gente vai só focar nele, hein, mano Acho que não é nem vai ver a garotada, hein, mano É, eu também acho Acho que a garotada vai aparecer no finalzinho Então era pra dar aquele ganchinho É, é um bom gancho Mano, as garotas Tá servindo pra caramba, velho Olha isso Nossa, que fácil, velho Olha só Essa desculpa esfarrapada E o pessoal Ih, já tô ligado Aquele que esse cara não vai estar mais vivo, mano Tem um destaque pra ele Vale levar a conta pra ele Deve, é Sentiu, hein Alá 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 Nossa, pisando a marmita Mano, tá apertando demais, hein, velho Olha isso Tá Olha Bicho, é rápido, hein É Tá Tá Olha Olha, vai me dar aquela farpadinha, tá ligado? Boa Ó, já tá viva, que bom Ó, mas beleza, velho Olha só o que o cara fala Olha, ele quer pegar na feira, ele quer desagradar Sim, quer fazer pra Ele quer deixar o retiname puto, né, velho É, ele tá fazendo de propósito pra Pra deixar ele bolado Olha as mãozinhas Já foi os dois braços O pior é que agora você já sabe, né, ele vai atrás da mulher das marmitas Olha lá Ah, ele tá andando, mano, correndo Comparado com a velocidade do cara Vai ter que ligar o trem, mano Liga o trem aí, mano Vai pegar Leva só o Só a cabeça do trem, né Tipo, só o motor mesmo Seria o jeito Ó Pegou o pique, hein Aumentou o pique Caraca, tá aumentando Ó o fogo da hora, velho Nossa, bom dia Tá de noite ainda Ah Deve ser cinco da matina Tá, antes Induzido que ele está aí Tá, antes É, agora a menina Caramba Olha só Braba, mano Atacou no rosto dele É Agora é que não dá pra fugir dele, né, mano Não Nossa, foi ainda na linha do Olha lá Agora é a hora que ele tem que chegar Aí Cortou o ligamento, hein, mano Aí eu vi Agora ele está encurralado Mas ali já gerou, né Já, mas, né Nossa Você já está morto Só não percebeu ainda Que rápido, mano Tira a nuia Eita, nós Tira a trap, mano Ela conhece já Tá vendo Foi o que eu falei Ela já é a voz de experiência Alguma vez ela já trombou com algum bicho Tá ligado Já Não tem como, tá ligado Nesse mundo que eles vivem Uma hora ou outra vai trombar Vai ter o suspiro também Tá ligado Obrigado. Obrigado. E a mesma movimentação que ele faz é com a espada, assim, ó. Alisando a espada, faz essa rotinha. Ah, aprendeu bem. Com certeza. Sim. O esquadrão dele sempre tá atrasado. É. Então. Né. Vamos ser apressados. Jogou a trap, hein. O dia é hoje, é. É, virou a noite. A gente tá abensada aqui pra avetorar. Uhum. Obrigado. Caramba, mano. Forneceram de novo uma... Ah, mano, então... Talvez ele comprou, né? Ele é muito foda, né? É. Ele aceitou aquele e comprou o resto. Ah, mais uma vez. Isso é louco, mano. Opa, ele tá vivo. Que maneira. É, a gente viu na temporada passada, acho que foi, um flashback dele, né? Eu não lembro, já faz muito tempo. Mas teve alguma coisa, assim, relacionada à família dele. É que eu não vou lembrar o que que era. É. 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 Tá vendo, né? Ah. Ah, agora eles aparecem. Termina a última temporada assim e começa o filme assim, né? Exatamente. Pode olhar. Ah, tem esse no filme, não lembro muito bem, mas tem. Real, real. Tem esses caras no filme também. Esse cara tá no filme? Eu acho que não. É. Mas é que a rapaziada tem, eu tô ligado, eu lembrei agora. Não vou falar pra não dar spoiler porque não viu o filme, mas eu tô ligado agora. Ah. Eu não sei se no filme aparece ele comendo, mas se aparecer, é muito da hora que eles ligaram muito bem, né? Eu não vou lembrar disso. Eu também não vou. O Mai. O nome desse episódio tinha que ser o Mai, mano. Tinha. Saboroso. O que foi um episódio saboroso, né, Mandestin? Foi. Bom, acho que nós paramos por aqui. Agora acabou, é. É um menino aí agora. Esse bagulhinho de fim de EP. Mas da hora, cara, mostrando como é que ele chegou no trem. Eu gostei de ver, velho. Sim, mano. É um EP que, tipo, mano, eu acho que tudo foi novo aí, velho. Eu acho que nada foi remédio. Não, esse tudo foi inteiro novo. Então, muito bom. Inteiro novo. Muito maneiro, velho. Maneiro mesmo. Mas, galera, o de mais esse, que ele é esse no meu destino de coração, se a gente deixar aquele like e comentar o que tá achando aqui embaixo, é isso, né, mano? Muito obrigado e valeu. Falou. Bom, e aqui ficou o agradecimento aí. Mais que especial, pros mais bravos. Muito obrigado pela força. Estouro. Os mais zica que tem. Obrigado, Cam. Obrigado, Zeric. HBM aí também se juntou. Muito obrigado pela força que vocês dão. A gente agradece de coração. Fica aqui esse salve. Mais que especial, né, cara? Exato, mano. Foi muito bem. Obrigado. Muito obrigado mesmo por esse apoio. Canzeira, mano. Sem palavras. Não só você, mas como agora o Zeric chegou como arrebentando a boca do balão. Galera, muito obrigado por esse apoio. Incrível. Fica esse salve, esse abraço aqui, mano. Estão abraçados, velho. Muito obrigado por esse apoio. Muito obrigado por ajudar a manter o canal de pé. E, mano, cada vez mais conteúdo top pra vocês. E de coração mesmo, muito obrigado, cara. Aham. Falou. Falou. Tchau. Tchau. O que é isso?